Já pensou em fazer um curso assistindo aula dentro de uma carreta? Essa foi a experiência de alguns alunos de engenharia da UFPB e da comunidade civil de João Pessoa com o EcoSmart Tour. É um evento itinerante onde a gente está levando essa sala de aula, esse treinamento e também o showroom com vários equipamentos de energia solar para 10 capitais do Brasil. E o treinamento é focado já para pessoas que têm já algum conhecimento, já atuam na área de energia solar. O projeto é da empresa de tecnologia Goodwee. A iniciativa está percorrendo 10 cidades brasileiras para oferecer treinamentos gratuitos. O projeto do EcoSmart Tour, como intuito, é levar conhecimento para todo mundo que trabalha no segmento de energia elétrica. Então, a gente tem um portfólio muito amplo de tecnologias para a energia solar, especificamente, desde o portfólio residencial para casa até grandes usinas. E é muito difícil, às vezes, todo mundo conhecer isso, ter contato com montar, desmontar, entender como esses equipamentos funcionam. Então, a gente leva a tecnologia até as pessoas que trabalham com esse mercado. O EcoSmart Tour aconteceu no estacionamento do Centro de Tecnologia da UFPB e contou com a parceria do CEAR. É sempre importante estar trazendo o que há de mais moderno e de mais atual na tecnologia de sistemas fotovoltaicos. Então, essa parceria com a Goodwee foi justamente para trazer um dos importantes players do mundo na área de geração de energia solar aqui para a UFPB e poder também dar acesso a esse nosso aluno, ao nosso convidado também da sociedade, a conhecer essas tecnologias. A UFPB, muito prontamente, nos ofereceu o espaço para a gente poder montar o caminhão e nós abrimos vagas especiais para os alunos e professores da UFPB. O curso é aberto ao público, mas a gente deu prioridade para os alunos aqui do curso de Engenharia Renováveis e Engenharia Elétrica da Universidade. Funcionou super bem essa parceria. João Pessoa foi a localidade em que a gente teve mais presentes no curso até agora. Então, a gente está muito feliz com ela e a gente espera repetir no futuro. Ao todo, foram ministrados quatro treinamentos com três horas de duração cada um. A gente mostra aí duas grandes novidades do mercado. Uma que é os sistemas híbridos, inversores com baterias, armazenamento de energia em baterias e também sistemas com a FCI, que é um sistema que a Goodwee implanta nos seus produtos para a prevenção de incêndios e proteção à vida, proteção ao patrimônio. O intuito da parceria entre a Goodwee e a universidade é estreitar a relação entre a academia e o mercado de trabalho. A energia solar, por mais que seja uma energia barata, fácil de instalar, limpa, ela requer vários cuidados. Que, às vezes, a pessoa que está entrando, não viu ainda os riscos que o sistema apresenta, que podem ser, claro, mitigados com uma instalação de bem feita, de qualidade, usando produtos de qualidade, ferramentas adequadas. E o que a gente tenta mostrar aqui é justamente isso, né? Como fazer a instalação com qualidade, para que não apresente riscos na propriedade e que use também equipamentos com essas proteções para evitar qualquer erro, qualquer acidente no futuro. Cada vez mais a sociedade e as empresas, o mercado, ele vem buscando as capacitações e o que a gente chama também de soft skills, que não são apenas as competências técnicas, mas também as competências de desenvolvimento pessoal. Então, só de um aluno já estar buscando esse tipo de ação, que é extracurricular, de estar fazendo com que ele venha para um outro ambiente e consiga até mesmo ver na prática os conhecimentos que são vistos em sala de aula, isso eu acredito que é bastante benéfico para todos os alunos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto